A porcentagem é da medição mais recente dos serviços. A obra tem extensão de 45 quilômetros e prevê aproveitamento do pavimento asfáltico antigo, após melhorias, como base para a execução de um novo pavimento rígido de concreto. Os serviços tiveram início no perímetro urbano de Clevelândia e seguem destino a Palmas, já tendo passado do conhecido Trevo do Rincão, acesso para o município catarinense de Abelardo Luz. O trecho está em operação pare e siga, com os serviços realizados em um dos sentidos da rodovia de cada vez e os primeiros segmentos, já com o pavimento de concreto em todas as faixas e acostamentos. As atividades no trecho começaram na metade de abril deste ano. A etapa de obra nesse trecho da PR-280 tem prazo de execução de 360 dias. O pavimento rígido de concreto tem vida útil maior de 20 anos, o dobro do pavimento asfáltico convencional, menor custo de manutenção e conservação, é mais seguro contra a derrapagem e lida melhor com a drenagem de água da chuva. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso?